Chuta! Ah, como é que tu queres farinha isto, pá? É, mas é incrível. Caracho. Sim, passa a bola. A tua casa está muito gira. Mas isto, se calhar, se fosse tudo pintado com casquinha de ovo, ficava pior do que o branco. Casquinha de ovo, acho que... se calhar... É, exato, exato. Vai, faça o casamento, caracho! Que fusão, pá! Vamos lá, mas onde é que isto é falto? Isto não é que isto é... Não interessa, agora fica a passar da bola e não... Perfui-se. Esta é a tua mulher, não é? É. Tem um corte de cabelo novo, muito giro. Fica-lhe muito bem. Olá. Mas estas quando é que reparas nos penteados das gajas, pá? Não. Quer dizer, repara que tem estas madeixas novas, não é? Fica muito engraçada assim. Isto foi no batizado da tua sobrinha, não foi? Não foi. Que idade é que ela tem? Vai fazer dois anos a dia 5 de março. Sim. Então é peixes. É um signo ótimo de peixes. É um signo de água. É gente poética. O que é? Epá, isto é gravíssimo. Já percebeu-se o que é que está a passar aqui, não é? Epá, eu não queria dizer nada, mas... Gravíssimo. Mas estamos a perder este gajo para a homossexualidade. Só alguma coisa a fazer. Poxa. Vou chamar o Fernando. É melhor. Quem é o Fernando? Psst. Tu ficas aí que é até Nicoladinho que nós resolvemos isto, tá bem? Não te preocupes, acelme. Hã? Estou, Fernando. Sou eu, pá. Olha, temos aqui uma situação. Tá, até já. Ainda bem. Pode. Estou, Fernando, como é que está? Vamos embora. Está aqui um problema, Fernando. Este gajo está a abixanar há mais de meia hora. Faz a tua magia, pá. Epá, esta gravata não condiz nada bem com a jaqueta. Oi! Acho que nunca vi um caso tão grave. Como é que é, moço? Hã? Como é que é? Vamos aí pegar todos com a malta de Monte Mori? Hã? Pois, embarcar uma garrafa de tintol de penalti? Hã? Como é que é? Hã? E pois, vamos tomar banho na barragem? Todos nus, hã? Ali, no frio. Para enrijar. Hã? O que é que dizes? Hã? Pois, saltar da ponte Vila Franca? O que é? Hum? Vamos a isso? Andar à briga com a Geniega? Epá, mas o que é que tu queres, pá? O que é que tu queres, pá? Olha, o bicho está a sair. O que é que tu queres, pá? Mas o que é que tu queres, pá? Olha, o menino da cidade... O menino da cidade dá uma cabeçada... Dá uma quê? Dá uma quê? Mas dá o quê? Dá uma quê? Dá lá se quer levar uma cabeçada do menino da cidade, pá. Já saiu. Epá, extraordinário. O que é que se passou, pessoal? O que é que se passou? O que é que se passou? Se tu, epá, tu não queiras saber. Estavas a resvalar para a homossexualidade, veio o Fernando Salvotto. Epá, não lembro nada, pá. Sim, senhora. Épá, obrigado, pessoal. Épá, obrigado, obrigado. Ei, naná.. Tu queres ter? Caraca! Uma garrafa de tico eu bebo! Água fria! Água fria! Água fria! Tira da ponte! Um banano! Gênero um banano! E um sepapo? E um semaragaro? Cabeçada no gajo! Eu vou tirar da ponte! Da ponte! Lá de cima! Quem? Quem? Acompanhado bem! Água fria! Lá de cima! Água fria! Água fria! Tenta a jogar a... Uma coisa! Esta ponte é muito alta, Sr. Fernando! Água fria! Água fria! Foi! 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 Foi!